A gente vai lá ver o bebê, aí o bebê vai estar lá todo encolhidinho e dormindo. Eu gosto do bebê assim mesmo. O que que essa criatura tem? Vamos lá, amigos. Voltamos. Depois da logicação física. Oi. Eu tenho uma notícia ruim pra te falar. O meu livro, ele caiu no chão e ele rasgou a página. Depois pede ajuda da mamãe pra passar um durex. Depois pede ajuda. Mas não perde a página não, tá? Vamos lá, amigos. Voltamos da educação física, voltamos do nosso recreio. Quem não terminou ainda a página 245? Quem não terminou? Não fui eu. Ninguém? Todo mundo já terminou? Eu terminei. Maravilha. Então a gente pode corrigir. Deixa eu abrir aqui a apresentação pra gente corrigir. Já fiz até a página 245. Ótimo. Vai ter mais cadernos? A gente só faltou uma questão só, porque eu não consegui responder. Vai ter mais cadernos? Não. Depois a gente vai fazer um ensaio no dia dos pais. Tá bom. Vai ter uma hora de ensaio, não? Eu quero falar sobre mim. Não. Tá, mas não tá bem. Oi. Se o ensaio foi hoje, eu posso sair antes do ensaio? Oi, Liana. Não vai participar, não? Não vai participar, não. Mas eu não queria participar. Ah, vem ver. Tá bom, eu posso. Tia. Oi. Eu posso. Tia, é porque meu pai morreu e eu não tenho mais ninguém pra ver a apresentação. É, por que você não convida seus irmãos pra assistir? O meu irmão tá trabalhando. Então, mas aí vai ficar gravado. A apresentação fica gravada. E aí você mostra pra ele. Mas ele fica cansado. São dois irmãos? Você tem? São dois velhos? São dois velhos. Então, aí você mostra pro seu irmão. Tia, se o celular cair é pra quem tá se ajudando e... Tia, se o celular cair é pra quem tá se ajudando e... Oi, quem me chamou? Tia, talvez eu mude de ideia sobre a tua participação. Não sei. Tá bom. Vocês podem ir pensando, tá? Tia. Oi, Manu. Manu? Liga o microfone, Manu. Tia, eu não vou participar, mas daí... Eu vou cantar pro meu pai. Depois. Ah, tudo bem. Você não vai participar no dia, não? Não. Por que? Tá com vergonha? Porque meu pai não tá aqui. Ele tá trabalhando. Ele tá em outro estado. É, eu lembro o que vocês falaram. Mas por que que você não participa? Vai ficar gravado. E depois você manda pra ele, pra ele assistir. Uma ideia. Você vai pensando, então, numa ideia? É porque eu vou ficar triste, gente. Vai ficar triste? Você vai fazer pra ele? Aí, quando ele vê a Manuela lá, se apresentando... Você pode ir pensando, tá bom? Pode ser? Pode pensar no meu caso? Tá bom. Então, tá bom. Você, Vivi e... Esther, vão pensando no meu caso, tá? Vamos lá, amores. Página 245. A gente vai corrigir, então. Número 1. Classifique as fotografias da maneira adequada. Aí, na letra A, tem um trator. Na letra B, tem um agricultor. Na letra C, tem um guarda de trânsito. Na letra D, tem um peão. Peão, né? Na letra E, tem uma... Balconista, não. Aí, uma caixa de supermercado. Caixa de supermercado. Na letra F, tem um rapaz limpando a rua, né? E a gente tem que classificar se é um trabalho do campo ou um trabalho da cidade. Verdade. Vamos lá. Qual o primeiro trabalhinho do campo que vocês identificaram? A. Qual o outro? A. 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 Muito bem. É o trator. Torna isso? Dificilmente tivemos trator aqui na letra. É só que teve uma construção, né? Mas a gente vê com bastante frequência no campo. Qual o próximo? B. 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 B de bola. Muito bem. E tem um agricultor. Peraí que tá bom. Tem um agricultor, né? Vamos lá. A letra B. D. 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 Editar. D. B. Editar. Editar. O teão. Que ajuda, né? Com chavalos, com a boiada. Né? Até a nossa universidade. C. C. O C. C. O guarda de trânsito. Lá no campo não tem trânsito. Assim, igual o nosso. É. Qual a próxima letra? É. É. A caixa de lado. O tia, precisa botar na ordem? Não. S. E a última S. Muito bem. O rapaz ligando as ruas. Né? A gente melhor passear por lá. Caminhar por lá. E os carros também passarem, né? Certo. Quem acertou essa questão sozinho, hein? Eu. 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 Depois da página 246, a gente vai fazer o quê? Eu. Não saio. Posso passar para a próxima parte? Pode. Sim, sim. Número 2. Ligue cada profissional ao seu instrumento de trabalho. Liguem aí rapidinho que eu vou corrigir. Já liguei. Eu já liguei o meu instrumento de trabalho. Profissional, né? Gente, vocês são muito rápidos. Fiquei isso. Já fiz esse flash. Já fiz esse flash. É que eu já fiz essa coisa. Tia, você voltou a B, tia, para responder. Eu não sei o nome do negocinho, então eu não respondi. Tia. Pronto, tia. Eu já fiz. Eu acho que eu já fiz essa página. Eu já fiz essa página por completo, na verdade. Tá bom. A gente vai corrigindo. Ligaram? Há muito tempo. Tá, vamos lá. A médica, qual é o instrumento de trabalho dela? O que eu vou ter uma pessoa cuidando da plantação. Estetoscópio. 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 Para que tem o estetoscópio? Para a pessoa ver o coração. E? Eu coração? Oh, meu coração. Gente, eu senti o coração. T fråga. Ouvir, ouvir o coração, ouvir, ouvir os batimentos do coração, ouvir os batimentos do coração, muito bem. E o carteiro, qual o instrumento do trabalho dele? Aquela bolsa com o cara. Ou a galera correspondente, muito bem. A natureza dele, né? E o que tem a fazer nessa bolsa dele, hein? O meu papo vai chegar sem a... Você é cabelo e cabeleiro. E o cabeleiro. Cabeleira leira. 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 E o Leila. Cabelo Leila, Leila, e tecla sua. Unhas, cabelos, cabelos, cabelos. Cabelo Leila, Vitória Leila. Vamos lá, vamos, gente. Cabelo Leila, Vitória Leila. Número 3. Observe fotografias aqui. Mulher trabalhando no campo. Letra A. Identifique o trabalho realizado pela pessoa retratada. Qual o trabalho que ela está fazendo ali? Tia, eu posso... Montão. Eu não estou... 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 Fácil. Toma. Eu não estou... Eu já posso falar... A mulher, então, tem três falando ao mesmo tempo. Pera aí, pera aí. Fala, Vitória, a gente fala. Tia, eu tenho uma pessoa cuidando. Eu vou ver o trabalho de alface. Tia, eu tenho uma pessoa cuidando. Tia, eu tenho uma pessoa cuidando. Tia, eu tenho uma pessoa cuidando. Ok, pera aí. Tia, eu botei plantando plantando, mas tem que botar aqui uma pessoa e a gente tá plantando então tia, eu botei plantando peraí gente, peraí fala Pedro eu vou ganhar a minha cachorra amanhã é fêmea ah, tá, legal porque ainda tem que dar banho nela é porque ainda tem que dar banho nela importante fala Fábio o que você falou, amigo? pessoa plantando alface ok Vitória Fernanda sim, eu vou falar pra você não ter esse tipo de produção sim pessoa plantando ela tem um lugar com o coleguinha que tem aqui agricultura eu acho que ele não vai tocar com agricultura mas aí a gente tem que falar o trabalho que a pessoa tá realizando eu quero que você pode colocar e vai acontecer fala lá você para pode agricultor colhendo alface pode eu tô colhendo alface não, você quer que isso aqui é alface eu posso falar parece uma alface uma pessoa cuidando da plantação de alface que eu botei é alface fala Ana o que você botou? serviço de agricultura de agricultura ok mais alguém? fala Rafa ok Rafa isso aí que bom que vocês botaram basicamente a mesma coisa né só que outras palavras eu vou colocar que tem uma pessoa cuidando da plantação sim tá bom oi eu queria falar eu tava com a mão levantada ah desculpa amor pode falar eu não vi pode falar mulher trabalhando em agricultura pode ser isso aí todo mundo colocou parecidinho quem é que você tá aí? tô eu preciso ficar tão quieto que eu penso que eu parei de ouvir todo mundo não eu fico quietinha pra não atrapalhar enquanto você está escrevendo ô tia eu não fiz a B quando você falar a resposta eu vou ter outra resposta tá tia tia já pode eu responder a de baixo se você souber pode tia eu já respondi mas eu não tenho certeza tia eu já tinha de baixo tia a letra B eu já sei a letra B eu já sei é inchada a gente vai ajudar a escrever muito bem é inchada agora vou botar a resposta agora eu deixo aqui um instrumento que está sendo utilizado por ela uma inchada agora eu tenho certeza você já falou não é inchada não é inchada tá olha aí como é que escreve inchada en chada não posso falar uma resposta pode alguma coisa diferente de inchada é é tia o que ela está usando uma inchada para plantar ok tia tem duas linhas para escrever só uma coisinha que não é então está são são elas são Não, letra C, tem uma pergunta assim. Você conhece outros tipos de instrumentos que costumam ser utilizados para os trabalhos no campo? Quais? Além da enxada, quais outros instrumentos vocês conhecem? Fala, Manu. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Falcinho, elevador. Trator. Falcinho, elevador, o outro de diante é falcinho, é regador. Ah, regador. Trator. Eu estou ficando surda, isso, muito bem. Trator, o que mais? É, tesoura de corte, as coisas, né? Tesoura de corte, é aquela de tesourão, né? Tia. 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 Minha, de chegar rim de mão. Chegar rim de mão. Regador. Regador. Regador, Rafa falou. Vou participar da apresentação. Só que aí minha mãe que... Vai, tá. Só que aí minha mãe que vai estar lá, tá bom? Ótimo. Oi, Rafa. Oi. Eu estou me botando... Pá, tia, pá? Peraí, aí. Peraí, aí. Isso, pá. Fala de novo, Rafa. Eu estou me botando o sim. Ó, o sim. Botou o? Ó, o sim. Ó, o sim? Ó, o sim. 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 O que que é isso? Eu não sei. É tipo um garfo, tia. Que... A copa a terra. Ah, aquele assim que puxa? Sim. Ah, eu não sabia o nome legal, Rafa. Não conhecia. Legal. Sabia o nome, não. Não conhecia. Eu compara, tia. O aluno ensinou a tia. Mas é isso mesmo. A gente troca. Vocês me ensinam, eu ensino. Vocês sabem muita coisa também. A gente troca. Eu não conhecia isso, não. Eu sei o que que é, mas eu não sabia o nome. Quem mais sabe isso? Foi papo, foi carrinho de mão, foi alfinho, foi regador. O que mais? Tia, o que que você... Qual era a pergunta que você tinha feito? Qual era a pergunta que você tinha feito? Outros instrumentos que a gente usa no trabalho do campo. Tá. Bom. Vocês acham que tem tecnologia no campo? Não. Não? Quem acha que tem levanta a mão? No campo eu não tenho tecnologia. No campo também tem tecnologia. Eles usam tecnologia tanto nos instrumentos, né? Quanto na parte de administrar, né? O que foi plantado, o que foi colhido, o que já foi regado, o que já sendo fertilizado. Tem também tecnologia no campo. Não é só na cidade, não. No campo também usa tecnologia. Pra pesagem, de sacar quantos quilos tem que ter em cada saco. Pra usar uma balança um pouco mais moderna. A balança também usa lá. Legal, né? Tem ali, ó, de Rafa. Aqui, ó. Olha lá, de Rafa, ó. Legal, é isso mesmo, Rafa. Não sei, não sei de novo. Agora eu vou gravar. Legal, viu? Um, tem. É igual um garfinho, assim, né? De puxar areia. Deve tirar a planta, né? Vai tirar a luz, isso aí vai tirar a plantinha. Tia, não, a gente faz uma área pra gente fazer o quê? Calma, bem. Aí, o que vocês vão fazer? Na letra D, é o dever de casa. Vocês vão escrever para casa e do lado da letra D, tá bom? Escrevam aí. Deixa eu botar aqui pra vocês. Tá em cima. Na página, né? Pode ser do lado. Pode ser do lado. Mas também na página. Na letra D, Daniele. Para casa. Aí, eu vou puxar aqui pro ladinho, ó. Pra vocês verem. A letra D, tá? Aí, vocês vão responder no caderninho de história, tá? É um textinho coletivo sobre a importância do trabalho no campo. O que vocês vão fazer? Cada hora tem que ser um texto muito grande? Vai ser um texto não muito pequenininho. Não vai fazer um texto de duas linhas, não. Façam de no mínimo cinco. Pra começar. Mínimo cinco, tá? Aí, é importante ir no trabalho no campo. Porque a gente falou lá no comecinho da aula. Nós, da cidade, mesmo sendo moradores de espaço urbano, a gente depende do trabalho lá no campo. Pra comida chegar na nossa mesa, pra gente ter as coisas no supermercado. O mercado de trabalho do campo, os trabalhadores do campo, são muito importantes pra nossa sobrevivência na cidade também. Lembra que a gente conversou no comecinho da aula? Aí, vocês vão montar um textinho falando sobre essa importância do trabalho. E o trabalhador ruim pode relacionar a nossa vida na cidade mesmo. Tá bom? Alguém tem dúvidas sobre o que vai fazer? Só lembrar. É importante o trabalho no campo pra nossa sobrevivência na cidade também. Pra ele, gera renda. Pra gente, também gera renda. E pra gente, a comidinha que chega no nosso prato. O bife que a gente come, a saladinha que a gente come, o arroz, o feijão. Tudo depende do que vem no campo. Do campo vai pra indústria, da indústria vai pro mercado, do mercado vem pra nossa mesa. Certo? Então, é muito importante o trabalho lá no espaço rural. Certo, amiguinhos? Alguém com dúvidas sobre o trabalho no campo, trabalho rural? Não? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta pra cada um. Tcham, 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 tcham. Tcham, agora a gente vai ensaiar? Dinha, peraí. Dinha, fala alguma coisa. Dinha. Dinha. Daqui a pouco. Fala, rocão. Dinha, rocão. Dinha, rocão. Dinha, rocão. Dinha, rocão. Dinha, rocão. Dinha, rocão. Tá boada. Ontem não deu tempo. Hum, não deu tempo. Mas a gente faz na próxima aula de matemática. Tá bom? Vitória Fernanda. Ó, o resto todo mundo aí com o microfone desligado, hein. Vitória Fernanda. Fala pra mim um trabalho característico da cidade. O que é, tchê? Um serviço. Um serviço da cidade. Gente, nem imagina o trabalho da cidade. Você já tá no seu... E só tem na cidade. A gente tá acolhendo. Isso. Mas a gente... Lá atrás... Como é que foi o processo? Como é que foi o prantio? Foi difícil. A terra tava difícil pra cantar. Contador. Perfeito. Também tem no campo. Eles precisam também no campo de um contador. Muito bem. Lara, me fala um trabalho também característico da cidade, Lara. Médico. Médico, também. Também encontramos no campo, mas encontra-se maior número na cidade. Muito bem. Manu, um trabalho do campo, Manu. Agricultor. Agricultor, Manuela. Muito bem. E Esther, um trabalho do campo. Além de agricultor. Esther? Esther não tá aqui não? Esther saiu. Vitória Gonçalves. Um trabalho do campo. O tia vai me perguntar o trabalho da cidade, que eu sabia já quem respondeu. Mas é fácil no campo também. Tem agricultor e tem mais. Eu ia falar extrativismo. Tia. 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 Podemos pensar aí na pecuária. Tia. Plantador. Montador? Plantador. Tia. 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 O telefone que a gente carregou, aí eu saí da aula. Ah, não. Tudo bem, amiga. Que bom que você voltou. É, Joyce. Me fala um trabalho da cidade, Joyce. Tia. Tia. Isso aí. Milena, um trabalho da cidade. Oi, tia. Um trabalho da cidade. Você já me chamou? Tia. Já não. Tia, eu vou fazer que eu nunca vi um livro para fazer o trabalho. Não, só me dizer um trabalho característico da cidade. Que tem muito na cidade. Tia. 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 Fabito. Qual foi a pergunta, tia? Tia. Eu sei. Um trabalho... Ah, você sabe o que você fala pra mim? Tia, qual foi a pergunta mesmo? Tô perguntando de trabalho na cidade ou no campo? É, tá bom. Brinquedo. Fábio, um trabalho da cidade, do campo? No campo? Tia, eu sei. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Ok, Milena. Qual, Fábio? Pecuária. Trabalha com a pecuária. Ok. Oi. Oi. Você sabia que o meu pai foi autorista de ônibus? Não, eu não sabia. Pergunta ele se ele me dá uma carona, ela é de graça, Anônimo. Se eu posso pular o ônibus. Tia, 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 trabalha no trabalho do campo? Tia, você já me chamou? Tô de calma, ainda não, eu vou chegar. Ainda tá no... Eu já tá no trabalho. Eu tô variando, eu tô variando, eu tô variando, porque tem mais serviço na cidade do que no campo. Entendeu? Vamos lá, Isa, tem um trabalho na cidade. Eu, tia. Isso. Sei lá, hein. Da cidade? Tem tantos? Ô, tia, eu sei. Espera aí que não chegou a sua vez. Quer dizer, já passou. Ótimo, Ju, carteiro. Na cidade tem tanto trabalho, gente. Tanta mão de obra. Pensamos, tia. Posso ir pro próximo, depois eu volto em você? É... Tia, é... Tipo, limpar a rua, é... Tipo, varreiro de bolho. Não sei. Isso, ótimo. Isso, gari, ótimo. Muito bem, isso aí, na cidade. Perfeito. Ana Luíza, um trabalho na cidade. Fala de novo, tia. Um trabalho na cidade. Guarda de trânsito. Guarda de trânsito, maravilha. Dona Esther, um trabalho no campo. Trabalho no campo? Calma aí, deixa eu pensar. Indústria. Indústria? Mas o que da indústria? Como assim? Pensa no campo, no espaço rural. O que que tem lá de serviço? Falaram criador de animais, já falaram... Ele é agricultor. Pensa o que mais pode ter lá no campo. É... Deixa eu pensar aqui. Calma aí. Eu sei, vou falar um, afinal, que eu tenho uma vontade de fazer. Deixa eu pensar. Plantação? Já falou. Também. Já? Tem planta. Pode também. Pode. Pedro Calaia, um trabalho na cidade. Pedro, tem aí? Um trabalho na cidade. Um trabalho aqui? É, na cidade. Padeiro. Padeiro. Rafa, um trabalho na cidade. Bombeiro. Bombeiro. Bombeiro, muito bem. Clara. Um trabalho na cidade. O quê? Um trabalho na cidade. Motorista de Uber. Uber. Muito bem. Motorista de Uber. Legal. Essa é a atual. É muito bem. Joyce, respondeu, Joyce? Sim. Sim. Ótimo. Campo. Uma coisa que eu faria... Que tem aqui na cidade também. Mas que lá no campo eu faria muito, porque eu gosto muito de animais do campo, eu seria veterinária. Mas de animais de grande porte. Cuidar de cavalo, vaca... Você vai falar bem. Você vai falar bom? Tia, posso falar? Tia, posso falar? Oi, Ju. Tia. Eu também queria ser veterinária quando crescer. Oi, Ju. Que legal. Maravilha. Manu também, o que que é? É Manu e Vitória Fernanda? O que é ser veterinária? É, eu sim. Umas coisas. Você é nova, hein? É, Manu. O que é? Vocês podem abrir uma clínica veterinária juntas. Aí eu vou levar meus pets lá, tá? Mas eu vou levar pra vocês. Tá, que eu confio em vocês. Nossa, Gabi. Tá? Aí eu... Ih, até lá no gato já foi embora. Minha amiga. Já tu não vivi muitos anos, não. Vivi dezesseis, por aí. Depois não sei se não. Aquelas que formaram, ainda tem que tomar o gato. É, vou lá. Meu cachorro tem mais de dez anos, tia. E ainda tá vivindo assim. É. E pô, meu cachorro tem dezesseis anos também. Foi o velhinho. Nossa, tia. Já passou de dezesseis. O que é que tem a Bessa? Ô, tia, já passou de dezesseis anos. Maravilha. Tá vivi. Tá vivi. Maravilha. Morreu ainda. Que bom. Já quase, mãe. Todo tempo fica deitado ali. Não sei. Tudo era peço que ele morreu. Quem tá sem respirar fica assim. Tadinho. Ele fica sem respirar. Ele fica sem respirar. Ele fica sem respirar. Ele fica sem respirar. Ele vai voltar a respirar. É porque tá bem velhinho, né? Mas, se Deus quiser, ele vai durar uns tempinhos ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, rapidinho. Ô, tia. Eu ia falar que eu queria participar da apresentação. Não quer ou quer? Eu não quero participar da apresentação. Não vai querer participar? Não. Mas você quer, pelo menos, ficar aqui pra assistir? Quero. Então, ótimo. Eu tô muito feliz, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. Deixa eu só colocar aqui, tá? Que eu vou te botar direto com o computador. Algumas crianças já conhecem. Algumas crianças já conhecem. Outras não. Faz a música. É bem fininha. Deixa eu botar aqui. Primeiro eu vou botar a música. Depois eu vou botar pra vocês com a letra. Aí fica a música e a letra, tá? Primeiro vocês vão ouvir só. Depois vocês vão ouvir acompanhando a leitura. Igual no dia das mães, tá? Ficou bom. Se vocês deixaram a música rapidinho. E essa aqui, que é mais fácil ainda, vai ser mamão com açúcar. Ficou bom. E aí, eu vou mandar o link também pra vocês. Pra vocês depois treinarem em casa, tá? Igualzinho todas as mães mesmo. Faz escondidinho, pra ninguém ver que é surpresa. Oi, tia. Ficou super show. Oi, tia. Minha mãe já me mandou o link da música pra eu poder cantar. Maravilha e ótimo. Ótimo. Mas aí, vocês vão... Vocês vão ensaiando mesmo, tá? A gente vai ensaiar pra coreografia. Isso, deixa eu só pegar a música, pegar o link. E depois eu vou mostrar pra vocês a letra, tá? É fácil. Eu gostei da música, ela é bem fácil. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Aí, vocês fiquem com o microfone desligado, tá? Vou desligar o meu também, porque eu... Tá fazendo uma dúvida. Tinha, a gente vai ouvir a música. Não, a gente vai ouvir. Primeiro vai ouvir a música. Depois eu volto com a letra. Você vai perguntar? Tinha, você vai me ajudar? Vou perguntar. Vou. Obrigado. 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 O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Tem pai que é um pouco sério. Tem pai que é brindalhão. Tem pai que fala muito. Tem pai que é quietão. Tem pai que joga bola. Ou toca violão. Mesmo sendo diferentes quando é o pai da gente. A gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música ainda. Gostei mesmo. Que música legal. Fácil? Fácil? Ou difícil? Fácil. Mais ou menos. Tem gente que não viaja por causa dos preços das passadas. qualification do quê? É. A gente vai especializar a músculo. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala um Brett. Luísa, peraí, gente, um de cada vez, peraí. Luísa. Eu tava falando que a gente não pode cantar agora com o microfone aberto. Por quê? Ah, com o microfone aberto não, é, daqui a pouco vocês cantam com o microfone aberto. Essa aqui foi só pra mostrar a música pra vocês. Aí agora eu vou botar a música com a lenda da canção pra vocês tentarem cantar. E aí eu vou mostrar uns passinhos pra vocês. Por quê? Se a gente ficar em pé, eu acho que vai sumir um pouquinho do foco. Como tá todo mundo sentadinho, o rostinho tá aparecendo aqui, nossos passos, nossas, né, nossas atitudes vão ser com as mãos, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Fala, Fábio. Bastante. Fala, Fábio. Eu vou aproveitar que o meu pai e a minha mãe estão na academia, eu vou botar essa música e vou treinar. Isso, muito bem, Fábio. Fala, Pedro. Qual o nome da música, Fábio? Meu pai é um presente de Deus. Fala, Vitória Fernanda. Eu vou colocar pra não sair aqui depois. Tá, tá aí, Dona. Tá. Vitória? E aqui tem gente que resolve isso em um, dois... Vitória, quer falar comigo? Vitória Fernanda? E aqui tem gente que resolve... Me chamou, Tia. Me chamou, Tia. Mas eu... Você já tava querendo falar comigo, amiga? É, você queria falar comigo? Eu não. Mas você queria falar comigo? E aí vocês podem tentar cantar de acordo com a música, tá? Eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou botar no chat também. Eu acho que a música é melhor por lá. Então, deixa eu colocar no chat. Você já pode subir no chat também? Você já pode tirar com o microfone ligado? Pode, enquanto eu vou botar no chat, eu vou botar no banheiro. Pode, Tia? Pode. Só não sei se eu vou entender muito bem, mas pode. Eu vou colocar no chat, hein? A letra da canção. Pra quem quiser acompanhar por lá. Então, não pode digitar mais nada, hein? Não vai atrapalhar na letra da música. Enquanto o Fábio vai no banheiro, eu vou colocando aqui. Não vai atrapalhar na letra da música. 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 Tá, meu Deus. Calma aí, Tia. Tem mais. Espera aí. Consegui. Olha aí a tradutora aqui, tá? Aí eu deixo só a música rolando Tá bom, vamos Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? A partir do bigodão O bigodão Olha lá, a Manuela já gostou do bigodão Pode esperar a Fábio voltar Voltei, tia Voltou? Maravilha Então vou colocar, tá? Tia, eu acho que eu não vou conseguir não Por que vai sim? Você tá treinando em dois lugares, vai treinar na escola e na igreja Ai que maravilha Vai tirar de letra Vou soltar aqui a música, hein Vamos lá Olha, eu vou abrir o coração, meu Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado A gente não sabe o que que rola na cabeça dos filhos O que que pensam da gente Mas o que eu gostaria de saber Tem pai que é baixinho Tem pai que é grandão Tem pai que é magrinho Tem pai que é fofão Tem pai que é fofão O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu O meu pai é um presente de Deus O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Oh, eu tô começando a gostar desse negócio É bacana É profundo, hein Quer mais? Quer mais? Canta mais, canta mais Eu quero ouvir Tem pai que é um pouco sério Tem pai que é brincalhão Tem pai que fala muito Tem pai que é quietão Tem pai que joga bola Ou toca violão Mesmo sendo diferente Quando é o pai da gente A gente ama de montão O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu É isso aí, todo mundo canto Tá bonito, hein Meu pai é um presente de Deus Que coisa linda Não tem pai melhor que o meu Não tem pai melhor que o meu De novo Meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Esse aí sou eu, hein Modeste parte Meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Vamos lá Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu não sei bem porquê Mas eu gostei dessa música, hein Gostei mesmo Que música legal Ai, tia, eu gostei Cantei Já acabou? Eu vi alguns cantarem A maioria não cantou Cara, tô com vergonha Eu cantei Ó Cantou? Eu cantei também Pra vocês como é que é É muito fácil Olha só Tem pai que é baixinho Vamos fazer assim Não Toda a cabecinha diferente Tem pai que é baixinho Tem pai que é grandão Tem pai que é magrinho Tem pai que é fofão Vai na pochete, ó Tem pai que é fofão Tem pai que é careca Ou tem um bigodão Pegaram? Vou de novo, hein Tem pai que é baixinho Tem pai que é grandão Tem pai que é magrinho Tem pai que é fofão Tem pai que é careca Ou tem um bigodão Ai, mesmo que é diferente Quando eu, pai, a gente A gente ama de montão Ai, o que vai acontecer? Como? Alguns vão estar com os pais E outros com o representante dos pais O que vai fazer? Quem estiver do lado de vocês assistindo Por exemplo Manuela pode chamar a matela Pra representar o pai dela Ali na situação Quando chegar nessa parte Mesmo sendo diferente Quando é o pai da gente A gente ama de montão Manuela vai dar um super agarrão Na mão dela Pensando que é o pai dela Mas eu sei lá Já dá um abração Milena vai estar com a mãe dela E quando ela O pai também vai dar ó Tia Eu vou falar que o meu pai Entra na aula Mas ele vai estar com você Ou vai estar no trabalho Ele vai estar em casa É que eu estudo com a porta fechada Então Você assiste junto com ele Do lado dele Quando chegar nessa parte A gente ama de montão Sim Você vai pro lado Seu pai vai dar um abração nele Fechado? Quem estiver com o papai do lado Vai abraçar Quem estiver com o representante Do papai do lado Vai abraçar também Que aí o papai que assistir depois Vai se sentir abraçado também Certo? Então vamos lá Vamos ver se o mundo já sabe Eu não vou fazer Vamos lá Não dá voz à professora A professora não sabe Oi 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 É Mas não tem ninguém Pra representar meu pai Meu pai vai estar trabalhando Quem não vai estar trabalhando Meu pai vai estar trabalhando Você fica sozinha? Aham Sozinha? Aham Sozinha, sozinha? Então serve o seguinte Você tem foto do seu pai? Tem foto do papai? Foto Vocês? A família toda? Então serve o seguinte Na hora que fala assim Não A sua família ali Quem tiver Tem seu pai no meio da foto? Tem seu pai lá na foto? Tem Então Aí você vai fazer o seguinte Quando chega nessa parte do A gente ama de mão Então Aí você vai mostrar a foto do seu pai assim Ó Pertinho da tela Entendeu? Aí você mostra quem é ele Cadu? Pode ser? Uhum Uhum Então tá Vamos lá Não vou fazer Vocês que vão Vamos lá Quero ver quem já sabe Alguns passinhos Eu também vou estar trabalhando Eu posso fazer a mesma coisa Que o Joyce Mas Pode, minha linda Com certeza Tá bom? Pode fazer sim Vamos lá, hein? Tem pai que é baixinho Como é que é? Tem pai que é baixinho Tem pai que é grandão Tem pai que é magrinho Tem pai que é fofão Tem pai que é careca Ou tem um bigodão Mesmo e não tem cedo Mas no cena diferente Quando é o truque da gente O pessoal Ah Todo mundo acertou Legal É que legal Aí vem a outra parte O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Ih, não dá pra ver não Não tem pai melhor que o meu A mão no coração, não dá pra ver não Não tem pai melhor que o meu Ih, vem a parte de baixo Tem pai que é um pouco sério Aí vocês fazem a cara de sério Tem pai que é brincalhão Aí dá uma gracinha, uma caretinha Tem pai que é brincalhão Tem pai que fala muito Tem pai que é jogador Aí, ó, quando joga bola Não dá pra ficar em pé pra jogar bola Aí tem pai que joga bola Ou toca violão Aí vocês fazem o violão, ó Tem pai que toca violão Aí de novo Mesmo sendo diferente quando é o pai da gente A gente ama de volta A gente ama de vão então Oi, tia Oi, tia Essa difícil Oi, tia Oi, oi, oi Na parte que eu tomou para aqui Então pode fazer assim, olha Um zipper na boca Pode, pode fazer Pode fazer Vou botar a música, aí vocês vão cantar E fazer o espaço, mas olha só É com a animação, tá? Sorriso Todo mundo fala pendente, não vem? Todo mundo pendente Então, ó, sorriso Sorrisão E cantando e fazer Vocês estão lindos Vou botar de novo, hein? Cantando e fazendo Tinha Oi Legal, Vivi Bacana Tinha Vou botar a música, cantando E fazer as filmas Oi, Vitória Oi Tá bom, meu amor Até amanhã, tá? Até amanhã Tchau, irmã Parabéns, aproveita o dia Tá bom Vou botar aqui, hein? Quero O que é que dizer, eu sei Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado A gente não sabe o que que rola na cabeça dos filhos, Ju O que que pensam as gêmeas? Mas bem que eu gostaria de saber Tem pai que é Tem pai que é baixinho Tem pai que é grandão Tem pai que é magrinho Tem pai que é fofão Tem pai que é creca Ou tem um biduodão Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente A gente ama de montão O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Ó, eu tô começando a gostar desse negócio É bacana É profundo, hein? Quer mais? Quer mais? Canta mais, canta mais Eu quero ouvir Tem pai que é muito sério Tem pai que é brincalhão Tem pai que fala muito Tem pai que é quietão Tem pai que joga bola Ou toca violão Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente A gente ama de montão O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu O meu pai é um presente de Deus Que coisa linda Não tem pai melhor que o meu Meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Esse aí sou eu, hein? O meu pai é um presente de Deus Não tem pai melhor que o meu Vamos lá! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu não sei bem porquê Mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo! Que música legal! Que música legal! E aí, quando acabou a música Vocês podem falar aquela frase Que todo mundo ama ouvir Quem sabe qual é? Eu te amo! Eu te amo! Ai, eu te amo! Gente! Maravilhoso a gente ouvir que é amado por alguém A gente pode falar pra... Quem estiver com o pai do lado Pai, te amo! Quem estiver gravando pro pai Pai, te amo! Vai ser maravilhoso! Eu tenho certeza que a gente vai amar Agora, eu quero ouvir vocês cantando Pode ligar o microfone de todo mundo Eu vou... Aí, a gente tenta fazer o ritmo, tá? Oi! 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 O seu pai tá aí? Canta baixinho! Não, não, não Vamos lá! Todo mundo cantando, hein? Ligando o microfone de todo mundo T Orãn-T Orãn Tarão-T Orãn Tarão-T Orãn Ai, vamos lá, hein? Tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente. Tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente. Tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente. Tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente. Tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente, tem pai que é mais quente. Não tem paz, não tem paz. 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 Não tem paz, não tem paz, não tem paz. Não tem paz, não tem paz, não tem paz. Não tem paz, não tem paz, não tem paz. Não tem paz, não tem paz, não tem paz. Não tem paz, não tem paz, não tem paz. Não tem paz, não tem paz. Tem pai que é brindalhão Tem pai que fala ruim Tem pai que é quieta Tem pai que joga lá Ou tá que eu tô sendo diferente O pai da gente se ama de novo O meu pai é um presente Tem pai que é melhor Eu tenho um presente Tem pai que é melhor Tem pai que é melhor Eu tenho um presente se綺... se綺... e... 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 não tem punk melhor e... 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 e e aí sou eu e eu tenho um flash pra... o problema eu tenho esse e... e... ii... eiee e... e... ainda melho no e... e... o que é a bora e vou dizer uma vez orce e o que o que é é o que o que Eu te amo! Ai, eu te amo! Eu te amo! Papai Né, gente! Maravilha! Ai, eu já perguntei, vocês gostaram da música? Fácil? Sim! Bem fácil, né? Maravilha! A gente não pode assistir. É pro papai da gente. Mesmo que ele não esteja juntinho com a gente aqui acompanhando, ele vai assistir depois. Então, façam com carinho, com amor, mostrem o melhor sorriso de vocês. Vocês têm mentes lindas, vocês têm um sorriso maravilhoso. Papai merece, não merece? Sim! Papai é um herói, né? Muito bem! Também antes de eu poder dar um abraço no papai, né? Então, quem pode aí, tem papai pra ligar ou pra abraçar, vai ser maravilhoso poder surpreender e homenagear. No final de ar, tá bom? A gente vai fazer um cartãozinho. A tia Dani também vai fazer outro mundo, pra dar a vocês, pra vocês entregaram junto com o cartão da escola, né? Pra vocês entregaram junto com o cartãozinho de vocês, tá bom? Então, a gente vai caprichar amanhã. E por lá... Quem tiver aderivo, pode pegar o aderivo também pro bolar. Quem tiver papelzinho colorido, pode utilizar também papelzinho colorido. vai ser super bacana. Tá bom? E a folha também. Pra vocês fazerem o cartão, tá? Pra gente colocar juntinho, e vocês entregarem pra eles no domingo, no vídeo dos pais, tá? Tá bom? Pois, não esqueçam. Será que eu vou mandar aqui no... no chat... no chat... no chat... aqui... aqui ó, esse aqui é o link... peraí que eu erro... peraí que eu erro... vou mandar o nome da música... Alguém já conhece. Alguém já conhece. E a música é muito boa também, né? Ah, tem gente cantando no chat... que maravilha. Já não é a dona Joyce... Já gostou, né? Ó, gente, o nome da música... meu pai é... meu pai é... meu pai é... peraí... meu Deus... meu pai é... Oi, Vivi... Deixa eu copiar aqui... e aí eu vou falar... Pronto, ó... tá no chat... pra vocês treinarem em cada, tá? E logo embaixo também tem a... a liga música... junto nesse... 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 nesse clipezinho... tá bom? Pra vocês irem treinando... Amanhã a gente vai treinar mais uma vez... já vai ser a apresentação... Fechado, amiguinhos... Fechado, amiguinhos... Fechado, amiguinhos... Treinem, tá? Fechado, agora vai dar uma treinada... Vou liberar vocês... Até amanhã, meus amores... Tchau, tia... Até amanhã... Tchau, tia... Tchau, tia... Tchau, tia... Tchau, tia... Tchau, tia... Tchau, Rafa... Até amanhã... Beijo... Tinha... O site que eu botei aí... O site que eu botei aí... eu nem sabia que ele existia... né? Tchau, tia, pro seu bebê, né? Tchau, um beijo. Tchau, Juju. Obrigada, amor. Beijo. Beijo. Feliz dia que faz. Tchau, tia. Um beijinho. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.